Oi meninas, tudo bem com vocês? Bom, esse vídeo eu vou falar sobre, um pouquinho sobre mim e sobre a faculdade que eu faço, que é de moda Essa semana eu postei bastante fotos no Instagram que pra quem não me segue é arroba Karim Portela e eu coloquei bastante fotos lá, sobre fotos na faculdade fotos looks de faculdade, fotos do meu material e bastante meninas mesmo me disseram cá, coloca, faz um vídeo ou um post falando sobre faculdade sobre a sua faculdade, um pouquinho sobre você então eu resolvi fazer esse vídeo e como é de bastante interesse de meninas que curtem esse meio de blog, de canal, de canal fashion, essas coisas faculdade de moda, que é a que eu faço eu vim então dividir com vocês, quem sabe também tem alguma menina aí interessada em fazer faculdade de moda pra conhecer um pouquinho sobre o curso então eu vou mostrar pra vocês o que eu levo pra faculdade um pouquinho do material e também dos meus trabalhos e dividir com você como funciona então o curso, a faculdade de moda vem comigo! então meninas, faculdade de moda, como que funciona como que é, quais as matérias que tem as aulas, eu vou falar um pouquinho pra você meio resumido, pro vídeo não ficar muito estendido então eu fiz o primeiro semestre no primeiro semestre eu tive aulas como laboratório de cor era cor e composição, vou mostrar pra vocês como que funciona essa matéria é uma matéria que a gente aprende sobre as cores sobre cartela de cor, sobre combinações de cor ciclo cromático, as cores primárias da onde que surgem, as cores primárias é da onde surgem várias outras cores então é super bacana, divertido a gente saber até mesmo pra combinar, fazer looks legais looks que combinam e não só por ser cores parecidas ou próximas mas por ser cores que estão na cartela de cor opostas umas às outras é meio complicado assim, pra quem não conhece muito mas aqui tá a minha pasta da aula de cor cor, isso daqui é um círculo cromático eu mesmo que fiz essas cores, eu cheguei nessas cores com as cores primas e fiz então esse círculo cromático com guache mesmo tem mais coisas aqui eu quero mostrar pra vocês tem aqui os tons de cinza aqui tem as cores quentes desse lado e as cores frias então aqui tem as cores complementares que é a que complementa a outra geralmente quando a gente vai montar um look color block combinam, elas combinam bastante umas com as outras aqui tem os tons pastel então aqui é o tom forte que vai ficando clarinho e fica pastel então é isso tons escuros sempre os tons pastel é um tom por exemplo aqui o azul aí acrescenta branco até ficar assim bem clarinho vai acrescentando um pouquinho mais um pouquinho e tal e o escuro acrescenta o preto então aqui tem várias coisas que eu pintei com guache a gente usa bastante materiais que até quando eu mostrei em fotos as meninas nossa, parece o pré mas é difícil, gente não é tão simples assim aqui foi com lápis de cor que eu pintei aqui foi com canetinha então tem vários tênis aqui aqui tem alguns que era pra me montar cartela de cor com base em alguma foto ou uma figura eu mesma escolhi a foto na internet e fiz a cartela de cor com mistura de tinta cheguei nas nuances que tem aqui em cima então tem vários, ó do dragão esse lilás, esse é difícil vocês enxergarem mas ele está aqui no dragão tá? Katy Perry que eu peguei as cores aqui da foto e montei tudo é mais ou menos isso essa aula de laboratório de cor e composição tem também ciências sociais que é onde a gente aprende sobre como que surgiu a veste a indumentária que foi desde a época dos chuzinhos lá da caverna que eles começaram a tirar peles de animais tudo pra fazer a roupa hoje em dia até muita gente não acha legal usar coro de animal mas antigamente era o que eles tinham pra usar até sim descobrir o tecido fazer tecido de outra forma como o algodão entre outras coisas então moda é bem complexo mesmo gente não é só desenhar e achar que é só uma brincadeira não é é trabalhoso mesmo são quatro anos é o bacharelado em moda são quatro anos existem outros cursos técnicos que duram somente dois anos tem várias faculdades bacana e eu sei que uma das melhores aqui em São Paulo é o Santa Marcelina e não eu não faço lá é bem carinho é mil e quinhentos lá e o o ruim de você fazer uma faculdade cara não ruim se você tem condição é bacana é porque mas o lado ruim é porque o material é bem caro são bastante coisas caras mesmo exemplo um guache assim por 70 50 reais esse daqui são várias cores pra você fazer misturas e formar outras cores e é bem pequenininho então não dá pra usar muito né olha ele na minha mão como que é então custa caro tem um conjunto até de de canetinha que eu tenho que comprar que custa 100 reais é caro então vou mostrar aqui um pouquinho como eu falei de cor eu uso lápis de cor esse daqui é aquarela 48 cores giz de cera tem esse daqui que é o ó pra pintar não sou muito fã de giz de cera olha só esses lápis esses lápis eu achei lindos eu ainda não usei mas eles são florescentes flúor olha só que legal bem bacana né que legal aqui tem os guaches TGA que eles são assim e esses aqui que eu mostrei primeiro eles são aquarela tá o pequenininho esse aqui é guache que são as cores aquelas cores primas primárias que eu falei pra vocês é delas que surgem as outras cores que a gente ama tanto que a gente faz looks maravilhosos é dessas aqui que é o preto magenta o branco o cian e o amarelo então mais um pouquinho da faculdade pra vocês tem várias outras matérias tem laboratório de retecido que é onde a gente aprende um pouquinho de costura bem assim o básico o início mesmo agora já tô num segundo então tem várias outras coisas já que a gente tá aprendendo eu cheguei a fazer um estojo agora a gente vai fazer uma bolsa e também eu tô tendo aula de modelagem que é onde a gente corta os moldes no papel pra depois poder construir uma roupa é assim mesmo já é complicado então tá aqui minha maletinha da Barbie que tem um pouquinho do material de retecido então tem uma linha aqui mas eu uso várias outras eu separei essa daqui pra mostrar pra vocês aqui tem um pouquinho dos meus trabalhos de retecido que não tá muito lá essas coisas tá porque eu nunca fiz aula de corte e costura tem as meninas que já fizeram eu comecei por tá aqui ó carinho carinho portela no tecido a minha nota foi nove e meio nove e meio tá bom né então esse daqui é a reta a costura reta tem a aqui a outra que a gente fez um esquadriculados ó tá vendo até o centro vai diminuindo tem esse daqui que é curva faz a curva tem esse daqui que usa bastante em acabamento de bolso de calça jeans vocês já devem ter visto em calça jeans tem essa costura essa daqui ó pra lateral lateral da calça jeans que é bem complicadinho isso aqui fica aquele grossinho sabe e tem várias outras aqui tem os materiais que a gente usa na máquina que lá na faculdade é uma máquina industrial sim pra quem quer fazer moda você vai fazer numa máquina industrial vai usar esses baranguinides aqui colinha tal pra colocar na máquina tem várias coisinhas tem fita métrica tesoura e tem outros materiais que falta ainda falta eu comprar pra esse próximo semestre eu vou mostrar um pouquinho também do que eu uso na aula que a gente tem aula de história da arte tem aula também de história da indumentária que eu até comprei um livro pra pra ajudar então a história da indumentária desde de quando surgiu a história aqui tem da onde surgiu drapeado babado tecido seda tudo da onde veio tem aqui no livro então pra anotação lá na faculdade eu uso esse fichário aqui da Batbup que eu adoro a Batbup eu acho muito fofa muito sensual com a cara merguinha assim é a minha cara vem com uns adesivinhos tal não vou mostrar tem a minha agenda que é essa daqui que eu tô usando ela desde 2011 ano passado esse estojo eu acabei de comprar aqui eu acabei de chegar da Tokstok que até fui catar lá comprar umas coisinhas e eu comprei esse estojo aqui que eu achei tudo ele é um all star então tá até com a etiqueta eu acabei de colocar acabei de colocar aqui lápis e borracha e ele custou R$35 R$35,50 esse estojo aqui olha só eu coloquei uns broches aqui com a Lady Gaga e ele é assim achei muito legal deixa eu mostrar pra vocês o que tem dentro que eu carrego no meu estojo esse apontador aqui fofo com esse porquinho ele abre aqui ó no nariz dele lapiseira lapiseira normal 07 cor de rosa lápis é um lápis borracha esse daqui lápis borracha tem essa caneta aqui que eu comprei duas essas fofinhas eu coloquei foto no instagram as meninas que acompanham lá já devem ter visto que quando aperta aqui a ponta olha só gente então você escreve e fica mexendo a orelha achei engraçadinho eu gosto de coisas meio fofinhas tem essa aqui de porquinho olha só porquinho dançando dançando e rodando bom tem isso tem uma borracha daquela tipo lapiseira sabe que aperta assim em cima tem marca texto tem umas canetas assim que tipo se usa bastante na faculdade parece uma canetinha mas com a ponta bem fininha tem várias que a faculdade pede então essas aqui são bem carinhas sabe tem bastante coisa na faculdade de moda que é carinho mesmo e é isso esse é meu estojinho lindo que eu estou em love com ele em love achei ele tudo caneta em gel e sinceramente eu sempre pego a caneta azul e faço praticamente o texto todo com caneta azul mesmo mas de vez em quando eu quero dar uma incrementada então eu uso caneta em gel coloridinha lápis a gente usa diversos na faculdade é 2b entre outros tem vários tem pontas diferentes então é vários vou mostrar um outro trabalho aqui da faculdade bem rapidinho é esse daqui que eu fiz no semestre passado era pra montar um book uma coleção e a minha coleção era sobre pop art que eu gosto bastante pop art retro vocês sabem que eu gosto bastante tem aqui uns temas era um tema sensual aqui eu coloquei aquela latinha de sopa que é bem retro coloquei o batman que também é um dos personagens que tá aqui na minha coleção e é uma caixa essa daqui deixa eu ver pra vocês e aqui tá meu álbum dentro todo com espelho sabe e eu vou tirar o acabamento não ficou muito legal mesmo assim eu ganhei um 10 fiquei mega feliz que eu ganhei 10 mas eu relaxei um pouquinho no acabamento é assim aqui tem a cartela de cores aqui tem meu nome tá a professora tal aqui tem as texturas e a cartela de cores que eu usei então eu coloquei assim essa foi a cartela de cores aqui tem um poeminha que eu coloquei pra falar um pouquinho da coleção do que significava a coleção eu coloquei num versinho outro aqui falando da cartela e agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da coleção de como que ficou então moda sempre tem croquis meio sem roupa tal entre outras coisas a gente tem uma aula de desenho que vai modelo vivo e fica lá nu mesmo pra gente desenhar conforme a pessoa é a forma mesmo do corpo então moda não tem que ter muito preconceito não tá gente então é assim ó a minha coleção como é inspirada em super herói e tal no batman ó pode ver que lembra muito isso de e aqui é um papel vegetal quando eu tiro vira o papel vegetal tá o corpinho sem a roupa tá vendo que legal sem a roupa com roupa e é assim que eu fiz tem vários aqui ó camisola que o meu era tudo sem a camisola peça íntima mesmo deixa eu mostrar um bonequinho aqui bem legal pra vocês esse daqui ó sem a roupa bom tem várias outras coisas gente é tanta coisa que olha a gente faz é coreon desenha no coreon photoshop é várias outras coisas eu aprendi como eu aprendi a desenhar a mão formatos de cabelo então tem vários de rosto aqui um croquis meu tem vários croquis e tem uma pasta que é bastante grande essa pasta por de fora aqui vou mostrar rapidinho pra terminar o vídeo pra ele não ficar longo longo vou mostrar pra vocês o que tem aqui dentro aqui tem um sapato que eu desenhei é um sapato meu mesmo a gente teve que levar pra aula então esse é um sapato ó de piton de cobra olha aqui o sapato tá vendo a gente tem que desenhar então moda mas moda não é só desenho tá gente tem tudo um estudo sobre tendência de coleção você pode ser modelista você pode ser estilista você pode ser personal stylist você pode ser vitrinista fazer jornalismo de moda trabalhar só com sapato só com biju então é muita 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 coisa isso aqui como eu falei de modelo vivo esse desenho aqui foi uma modelo vivo que eu fiz ela estava na sala e tal tá meio curtinho esse desenho eu não gostei muito não esse aqui foi um carinha também que estava na sala e agora desse segundo semestre que iniciou agora eu tô fazendo vários desenhos sobre assim tem que usar a própria imagem então eu escolhi essa foto minha aqui e esse aqui é o desenho que eu já mostrei ó esse é o desenho e essa aqui é a foto então é isso gente é muito bacana fazer moda é bastante tempo é sim é muita dedicação tem que visitar museu tem que ler bastante livros tem que se atualizar em tendência em moda mas pra quem ama esse mundinho vale a pena a gente tem que fazer o que gosta porque quando a gente faz o que gosta a gente se dedica mais a gente faz melhor e a gente consegue chegar longe então pra você que gosta de moda e quer fazer moda super apoio vai fundo não desista porque é puxado sim vai ter que ralar bastante se você não tem a grana tal se os seus pais não podem te bancar vai ter que ralar bastante sim pra pagar mas vale muito a pena porque você vai estar fazendo o que você gosta agora você que não quer fazer moda nem nada mas que está aqui me acompanhando obrigada você que quer descobrir que quer saber um pouquinho mais de mim então obrigada e esse vídeo foi a pedido espero que vocês tenham gostado super beijo e tchau até a próxima e até a próxima